E o programa começa assim, já nas alturas, no pico mais alto da América do Norte, CN Tower. Vamos lá! Sabe aquela atração que você tem que visitar quando chega no local? É justamente o caso da CN Tower, a torre mais alta da América do Norte e fica aqui na cidade de Toronto. Aqui atrás temos alguns números que vão ilustrar a grandiosidade dessa torre, que é realmente um marco para Toronto. E para vocês terem uma noção, ela passa dos 550 metros de altura. Olha só a ponta dela aqui e essa imagem ilustra bem para a gente. Mas a visitação desses andares mais altos depende bastante da previsão do tempo. Mas o que eu posso garantir para você é justamente o que eu vou fazer hoje, que é visitar o andar 114 e 115, que estão sempre abertos à visitação, que estão a 342 e 346. A vista lá de cima promete, eu já estou ansioso. Vamos? Uau, a gente já chega assim com uma vista estonteante da cidade. Uau, de cara já dá para observar que Toronto é uma cidade muito verde, muito arborizada e que vista, né? Poucos prédios. Isso que me impressiona. Toronto é uma grande cidade, mas ela conseguiu se dividir muito bem em região dos prédios, região das casas, os lugares mais baixos. Tem prédios, mas prédios até quatro andares, até cinco andares. Daqui de cima a gente tem uma vista 360 graus para a cidade. Aqui, por exemplo, está o distrito financeiro da cidade e a gente está bem coladinho a ele. Mas lá no fundo, ou seja, aqui, downtown, e lá embaixo, quando começam os prédios mais altos, de novo, está Midtown. É interessante porque daqui a gente tem uma vista panorâmica para o Lago Ontário, né? Que é lindo também. E dizem que num dia claro, há também a possibilidade de você ver até Nova York, ver Niagara Falls e vários outros pontos distantes, né? Do outro lado do Lago Ontário. E a cidade, então para cá está a cidade e para lá todo o Lago Ontário e suas belezas. Vamos continuar admirando essa vista. Lembrando que existem várias experiências que você pode ter aqui na CN Tower. Agora, por exemplo, esse deck de observação está no andar 115. Já no andar 116 tem um restaurante maravilhoso que abre para o almoço, abre para o jantar. E você pode ter uma experiência de um jantar panorâmico, onde as mesas giram 360 graus e demoram mais ou menos uma hora para dar uma volta inteira. Então você senta, não precisa se preocupar em sair olhando todas as vistas, né? Porque o próprio espaço já faz isso para você. Outra experiência muito legal, mas que depende da previsão do tempo, é você se aventurar em caminhar para fora desse prédio nas alturas. Eles chamam aqui Walking Dead. Tem que ser forte, coração, tem que aguentar. Eu fiz isso lá na Nova Zelândia, foi muito legal. E aqui também é muito bacana, a vista é linda, mas vai depender muito da previsão do tempo. Assim como acessar lá a 450 metros de altura, um outro déficit de observação que tem lá em cima. E no andar de baixo, que é onde eu estou, tem simplesmente um chão de vidro, que a gente fica assim, sabe aquele friozinho na barriga? A gente está agora no andar 114 e é muito divertido isso aqui, né? Com toda a segurança, obviamente, você vai ser criativo e fazer várias fotos diferentes. Assim como eu estou aqui, deitadão, fazendo esse vídeo para vocês. Enquanto um monte de turista está caminhando, me esperando fazer esse vídeo, eu vou liberar aqui o chão para eles. Aqui no andar 114, onde a gente tem esse piso de vidro, eles têm uma exposição muito legal que conta um pouco da história, da evolução da arquitetura para esses arranha-céus enormes, para essas torres. Então mostra desde prédios lá de Nova York, Chicago, Orlando. Eu tive o prazer de conhecer muitas dessas torres, né? Lá em Tóquio, por exemplo, a gente foi. Em Barcelona a gente conhece. Em Dubai nós fomos. Xangai também. Em Auckland, onde a gente fez aquela caminhada em The Edge, que eu falei para vocês, né? Aliás, aqui tem uma foto, eu vou mostrar para vocês, da experiência deles aqui, o Walk in the Edge. Olha só, é bem parecido, bem semelhante com o que eu fiz lá em Auckland, né? E eu garanto para vocês que é emocionante e vale a pena fazer. É um desafio. Eu que tenho medo de altura, estou sempre me desafiando, me botando em prova. E é gostoso esse friozinho no coração. E essa coisa de eu conseguir é muito bom, né? É um desafio comigo mesmo. Aquele movimento hip-hop dos anos 70, que começou lá em Nova York, de expressar suas ideias na parede, se espalhou para o mundo todo. E aqui em Toronto não é diferente, nós temos um passeio muito legal chamado Graffiti Alley. Inclusive existem tours que a galera faz, você dá contigo, você acha justo no final desse tour. Eu estou parando para pensar aqui, Graffiti Alley. A gente não está muito acostumado com essa palavra Alley. Se a gente for traduzir, seria beco, né? É muito comum nos Estados Unidos, aqui no Canadá, que as ruas principais, as avenidas, tenham esses pequenos becos, essas ruelas, justamente para escoar material, passar os carros maiores, caminhões, para descarregar coisas. E aqui no Canadá, em Toronto, mais especificamente, eles utilizaram para expressar a sua arte. Essa que é uma arte rotativa, um dia a pintura está lá, no outro o grafite não está. Mas essa específica é tradicional. Eu estive aqui em Toronto há uns 5 anos atrás e eu fiz uma foto aqui. Vou colocar no meu feed do Instagram, inclusive quero te convidar nesse momento. Se você não me segue lá no Insta, é muito legal. Além de dicas e fotos, eu também faço histórias ao vivo durante as minhas viagens. E vou fazer uma foto aqui nessa pintura, nesse grafite, que é bem legal. Esse é um movimento tão vivo aqui em Toronto, que é muito provável que você esteja fazendo o seu tour, e aconteça de você encontrar um dos grafiteiros fazendo a arte ali na hora, como hoje. Olha o cara ali mandando bala. Esse daqui é como se fosse o beco do Batman que nós temos em São Paulo para eles. E uma última dica, a gente está muito coladinho com a China Town, então vale a pena você também dar um rolê na China Town. Inclusive tem um dragão aqui, chinês, representando um pouquinho desse bairro. Outra dica importante para minimizar os imprevistos em uma viagem é estar sempre conectado. Por isso, eu utilizo a Skill SIM Card, que oferece internet ilimitada em mais de 200 países. Com esse chip você vai conseguir se localizar pela cidade, reservar um restaurante, pedir um táxi e claro, compartilhar os melhores momentos em suas redes sociais. E para te dar uma força, eu vou te dar um descontão nesse chip e deixar um link aqui na descrição para facilitar ainda mais a sua vida. Combinado? E a poucos metros do St. Lawrence Market está um negócio muito legal que eu indico principalmente para quem está com crianças, que é o Museu das Ilusões. É uma franquia que vem lá da Croácia, se espalhando para o mundo todo e aqui em Toronto inaugurou essa unidade em 2018. E é muito legal passear, vale a pena, a gente aguça a nossa imaginação. Vamos lá conhecer? E para você, meu amigo, não virar sopa de bruxa na viagem, o meu conselho é que você adquira um seguro viagem da Travelways. Eles, além de assegurarem toda a sua viagem em termos de saúde, eles te dão em todos os planos acesso à videochamada com o médico. E aí você não corre o risco de acontecer que nem eu aqui nesse momento, ó. Ficar só assim, ó, esperando a bruxa rodar esse panelão aqui. Já pensou? Então, corre no link da descrição. Vou deixar um link para vocês da Travelways para facilitar a sua viagem. Desculpa a brincadeira, mas de fato, viajar sem seguro viagem é uma fria. É sopa fria. Fui. Imagina sua carta. Você lembra sua carta? Sim. Eu vou dar uma olhada rapidamente. E aí você só lembra de uma olhada rapidamente. Eu vou dar uma olhada rapidamente. Uau! É a sua carta? Oh, sim. Oh, meu Deus! meu deus do céu esse daqui é o lugar mais incrível eu tô assim nossa gente não tô sentindo muito é muito difícil isso aqui gente eu tô girando meu deus do céu quem tá em casa não tá entendendo nada mas é olha é incrível isso o poder da mente se transformar realmente o museu das ilusões vale a visita eu tô aqui impressionado com tudo que eu vi vou contar um segredo pra vocês fazia tempo que eu não jogava baralho e principalmente com gente tão bonita sabe simpática você vê que as pessoas aqui prazer jogar com vocês todos pessoas inteligentes sabe aquela galera bacana brincadeiras à parte espero que vocês tenham gostado desse vídeo espero mais meu filho deixa seu like compartilha com quem gosta de viajar e se você ainda não se inscreveu no canal está esperando o que se inscreve porque toda essa rapaziada aqui já se inscreveu e é isso aí até o próximo vídeo eu sou o rodrigo ruas e o seu próximo destino é a minha viagem é a semana que vem valeu